E eu já tô aqui na cozinha junto com o Jura. Tudo bom? Oi amor, tudo jóia. Graças a Deus, tudo ótimo. Mas esse bolinho cheiroso tá de longe. Ele é, né? Que delícia. Tem aquela boa pegada de chocolate. De chocolate mesmo, muito bom. Tá tudo certo. Antes não dava. Ele tá aqui pra se ajudar, né? Eu vou falar, velho. Eu comi um negocinho e ficou um verde. Ele roubou já, né? Ela tá com um verdinho no seu dente. É melhor avisar antes de entrar no ar, né, Jura? Só pôr alface na boca. Também eu comi um bolinho da Vivi. E você não resistiu. Você já roubou o bolinho da Vivi? Nossa, aquilo tá bom. Então me conta antes como é que é, antes eu provar. Uma massa maravilhosa. Muito boa. Já falei pra ela escrever a receita. É bom que ele já conta pra gente como é que é, né? E conta como é que é esse de chocolate também. Além de cheiroso... São dois bolinhos outros ótimos. O da Vivi e o meu. Esse é um bolo de chocolate que é legal se você servir ele quente. Quentinho, né? Quentinho é a melhor opção. Mas também dá pra comer frio. O legal é que ele é muito bom pra sobremesa. E se você fizer em forminha descartável... Não, em forminha normal e depois desenformar, ele vira um brownizinho. Ah, tá. Olha que delícia. Esse pode esquentar e separar. Se você não assar totalmente, ele fica molinho no meio. Ah, e aí já remete a um petit gato. Isso. Nossa, gente. Que bolinho versátil. Que massa boa. Super versátil. E ela é basicamente chocolate, né? Chocolate, manteiga, é uma massa zero colesterol. Muita manteiga ou... Zero quase nada. Mas muito prazer que ela vai ter. Mais delícia, né, gente? Ela é chocolate, açúcar, manteiga e não fica muito doce. Ah, é. Muito bom. Vamos lá então pros ingredientes. Vamos. Pouco ingrediente, né? Pouquíssimo. Bem facinho de fazer. Vamos ver. 160 gramas de chocolate meio amargo, você vai usar. 160 gramas de chocolate meio amargo. A mesma medida de açúcar, também 160 gramas. A mesma medida de manteiga sem sal, 160 gramas. Uma derretidinha. 80 gramas de farinha de trigo. Três ovos. E uma colher de chá. De açúcar de baunilha. De açúcar de baunilha. É. Olha. Um conhece como vanilha e o outro como açúcar de baunilha. Você já... Não, eu não conheço. Experimenta, você toma, só pega um pouquinho, porque é muito forte. Se quiser experimentar um pouquinho. Ai, que cheiro bom. Sabe que eu prefiro mais do que a essência? É mesmo? Nossa. Muito mais. Muito cheiroso. Muito melhor. O cheirinho da baunilha é perfeito. Muito bom. Aqui, se eu for fazer o método original, eu vou ficar muito tempo. Em casa, vocês podem pegar o chocolate com a manteiga e levar em banho-maria até atingir mais ou menos 60 graus. Tá. Esse é o método original? Isso. Ou você pode derreter os dois e misturar. E misturar. Dá o mesmo efeito. É muito mais prático. Tem alguma diferença no resultado, Jura? Ah, então pra que ficar lá tanto tempo derreter em banho-maria, se preocupando com temperatura pra não queimar o chocolate. Quando eu peguei essa receita, ela veio dos Estados Unidos. Olha. Foi uma dona de uma loja que me deu. Há muitos anos. E era assim. Aí depois você vai vendo que dá pra fazer diferente, né? É. Lá eles fazem assim, colocando em banho-maria. É. Você sabe que chefe de cozinha tem hora que tem umas complicações, né? Gosta de complicar um pouquinho. Gosto. Deixa eu colocar aqui. O que eu vou fazer agora? Eu vou dar uma misturada. Você colocou primeiro o chocolate derretido e a manteiga derretida. Isso. Tá. Dá pra fazer tudo isso no micro-ondas, né? No micro-ondas. Foi o que eu fiz. Olha lá. E mistura bem. Isso. E a manteiga sem sal? Sem sal. E tem que ser manteiga, manteiga. Não pode ser margarina. Agora, tem um detalhe. A gente vai dar uma dica importante. Quem quiser deixar o bolinho cru no meio, é bom pegar esse ovo. Eu vou demonstrar como a gente faz. Pra fazer com um estilinho de petit gâteau. Isso. Se você quiser essa opção. Ah, então aí você tá colocando o açúcar, os ovos e a baunilha. O açúcar de baunilha. Vamos misturar com essa espátula. Tá. Aí você vai fazer o quê? Você vai bater isso aqui bem e vai colocar no banho-maria. Tá. Aí você vai ficar com o termômetro. A gente tá falando com a salmonella. Quem quiser deixar ele cru no meio. Tá. Porque ele não chega a esquentar muito. Ah, é? Então você vai ter que pôr isso aqui num banho-maria, pega o termômetro, deixa chegar pelo menos a 70 graus. 70. É. Você vai ficar mexendo o tempo inteiro, água embaixo, né? Encostando no refratário, põe tudo frio, liga o fogo e vai mexendo. Quem vai assar e deixar ele ficar todo quentinho, não tem problema. Não tem problema. Então é contra a salmonella, né? Pra não ter esse risco, como tem ovos. Ou quem usar o ovo pasteurizado, é só pegar aquela caixinha, colocar três ovos, não tem nenhum problema. Tá. Tá bom? Beleza. Agora vamos fazer aqui, ó. Essa mistura. Então mistura separado o açúcar, o açúcar de baunilha e os ovos. E aí inclui na manteiga com o chocolate, que já foi misturado antes. Vamos colocar aqui já a farinha. Nossa, que bolinho fácil. Isso. Não precisa de fermento, nada? Não. Olha lá. Só misturar? Só misturar. Agora você vai colocar no refratário, nos potinhos e leva ao freezer por três horas. Freezer? É, você tem que assar ele gelado, bem gelado. Ah, é? Isso. Freezer por três horas, mas ele não chega a congelar? Não. Se congelar, melhor ainda. Principalmente pra quem faz petit gâteau. Quem quiser deixar ele cru no meio. Você vai levar ele congelado. Quanto mais gelado tiver, ele vai assar, no meio vai tá mole. É o momento de tirar. Hum, que delícia. Na verdade... Nossa, que massa bonita. Deixa eu ver. Na verdade... Parece uma luz. Não sei se as pessoas pensam. É um bolo que tá cru no meio. Bolo pequeno. E que tá cru no meio. Tá cru no meio. Exatamente. Uepa, já vai? O que aconteceu? Pronto. É o segundo coelho que quebra comigo essas duas semanas. Eu vi que tava meio mole, enganchei aqui, ó. Tá vendo? Só misturou. Então, você come ele de leite moça, várias opções, você vai ver que tá cru no meio. Tá. Ai, que delícia, né? Então, se quiser fazer esquema petit gâteau, não esqueça da dica do banho-maria aqui. Isso. Né? Pra deixar ele seguro. Põe um termômetrozinho, porque conforme o tamanho do petit gâteau, o núcleo não chega a 70 graus. Tá. Aí, você vai fazer o quê? Pega os amecans e vai colocar. Ele não cresce muito. Tá. Tá? Então, pode encher ou deixa um pouquinho? Ah, se você quiser colocar um sorvetinho, é bom deixar só um pouquinho, né? Tá. Deixa uma bordinha, ó, a quantidade. Olha o cheiro de chocolate. Nossa, é maravilhoso. Tô falando, tô parecendo uma mousse essa mistura aí. Tá bonita. A pessoa pode usar chocolate amargo, se ela quiser, mas nunca o leite. Nunca o leite? Não. Tá? Tá. E aí? Aí, freezer. Freezer, três horas. Três horas e depois forno. Quanto tempo no forno? Olha, aí que tá. Tem aquele ditado que é orai e vigiai. Então, você tem que ficar olhando por causa do forno. Tá. Um forno acrescido, 200, 250 graus, você vai ficar olhando. Ele vai começar a assar e aí você vai escolher o ponto que você quer. Tá. Se você quer mais cruzinho no meio, você vai tirar mole. E as laterais vão estar assadas. Tá. Se você quiser que asse tudo, você vai ver que você vai conseguir espetar um garfo, vai ficar levemente úmido. Tá bom. Tá? Nossa, que delícia, né? Você pode deixar pré-assado e esquentar. Vamos lá pra mesa comer? Hum, que delícia. Que coisa linda, olha aí. Olha que apresentação maravilhosa. E esse creme de cima, o que que é? É nata. Ah, creme de nata. Nata batida. Porque chantilly não ia parar, né? E aquele chantilly industrial eu não gosto muito. Esse sorvete aqui também ia derreter. Sorvete ia derreter. Então eu coloquei nata. Come bem no meinho, que tá mais úmido no meio. Tá. Deixa eu ver. Como é, Eliane? Aqui, ó. No meio. Olha. Olha o bolinho de chocolate. Olha. Olha, olha, olha. Ah, ele tá mesmo. Tô molhadinho aqui no meio. Olha. Vamos ver. Fizemos junta. Olha a sua cabecinha. E ele quentinho fica mais mole, né? É verdade. E o gostoso, Jura, é que faz uma casquinha por cima, que dá uma crocância tão gostosa. Nossa. Olha. Que maravilha isso aqui. Nossa, uma delícia. Olha, parabéns, hein, Jura. Obrigado. Lindo. Ela me chama de Jura, Eliane. Uma graça, Eliane. Eu achei ele uma graça. É Jura, Andir, tia. É, esse também. Esse também, Jura, é isso? Esse aqui é o bolinho, né? Esse aqui é o bolinho. Nossa, gostoso. Uma time. Uma delícia. E gostoso que ele fica até meio puxa-puxa, assim, né? Dependendo do lugar onde a gente morde, ele tem várias consistências. Mais molinho no meio, mais sequinho na borda. E ele tem até um... Fica parecendo um brownizinho. É. Um brownizinho. Nossa, uma delícia. E é prática de fazer, né? Que isso. A gente ficou cinco minutos na cozinha. Então, se você tirar ele quente, esse meio molinho vai tá meio calda. Uhum. Mas nem sujou a cozinha. Ai, que graça que vocês coisam. Não sei onde vocês fizeram. Vou aqui, não é possível. É rápido. É que o pessoal é rápido demais. Aí foi nisso, bem. Você precisar que lave a louça, depois eu lavo, tá? Você lava a louça, tia? Ah, se quiser, eu aproveito que eu tô aqui. Você encara a cozinha? O quê? Que lave os trens? É melhor que a minha terra já matem. Vamos lavar os trens? Não é que tu traga lá esses trens aqui no canal 11, que precisar de mim. Eu sou criador do canal 5, sou pau pra toda obra. Você é pau pra toda obra. Agora, tia, que bom que a gente tá comendo um bolinho de chocolate hoje do Jura, que é a última vez que a gente se encontrou pra comer um cardápio que o Jura preparou pra gente. Verdade. Você lembra o que que deu? Verdade. Você lembra o que que deu? A cara dele que não tá lembrando. É. O que você não quis comer? É o que eu não quis comer, não. A gente tava de olho fechado ali. Churisso. É. Churisso pra comer o seu serviço. Leio, é disso. O juriço é dobradinho, é que eu não gosto fazer o quê, né? Você não aguentou comer o churisso? Não, aguentou comer o churisso. Leio, leio. A tia também. A tia também. Você come, Jura, você gosta? Você gosta? De tudo que tava ali? Como? É? Como tudo. Como ela, o churisso, é óbvio que eu gosto dele mais assado, ou se não bem frito. Só que naquela hora já tava meio frio, né? Você ficou muito com um cheiro de... Eu não sei nem dizer o que era aquilo, na verdade. É uma linguiça de sangue, né? Não, o que era aquilo, tipo, descrever o que eu senti naquele momento. Ó, depois na boca, você não conseguiu. Não foi legal. Nossa, me deu ansiedade, sabe? Agora a moela tava uma delícia. Tava, meu amor. Tava temperada com manjericão, tava gostosa. Ah, é? É, ué. Tava boa, eu gostei. Na verdade, ela não tinha manjericão. Eles colocaram manjericão pra decorar. Ai, pegou o sabor. Ai, o manjericão pegou no gosto da moela. É verdade. Mas foi, ficou bom aí, ó. De repente, quem tá acostumado a fazer moela no dia a dia, pode botar um cheirinho de manjericão. Um manjericão, não é? Ele é ajudadinho, dobradinha. É, dobradinha também não foi, não. É que eu já não gosto de dobradinha. Fazer o quê? A Kátia vai lá e me bota uma chulapa dessa mãe na boca de uma vez, que eu não consegui mastigar. E aqui o negócio parece uma borrachinha. É verdade. Deu ruim, né? É que a gente tá passando fome. Se vier passando fome, a gente comia tudo, né? Come até pedra. Você tem razão, fala. Aproveitar que caiu o guardanapo. Caiu aqui, bem. Fica quieta, bem, se não é capaz deles aprontar outra. Tem outra ideia, né? Vai que geram de volta. Deixa eu dar o olho pra você comer, né? Ou se vai, tá prometendo alguma coisa. Deixa eu pular lá. Lembra dos insetos lá que ele comeu? Pelo amor de Deus. Ele não vai ter coragem, pelo amor de Deus. Não vai, né? Ele nem a gente, né? Não. A gente, muito velho. Olhinho de boi, olhinho de... Você sabe. Olha aí. Ele falou que ia trazer um cardápio chinês pra gente. Traz aquele macarrão chinês, nós come, não é? Esse sim. O yakisobra. O yakisobra. Shope suei, arroz, shope suei. Shope seio. Shope seio. Esse que vai, né? Shope seio. Mas shope é melhor não, que eu não bebo bebida alcoólatra. Não dá certo pra você? Bebida alcoólatra é não bebo, né? Bebida alcoólatra. Eu gosto só de aguinha, suco, esses, né? Tá lindo. Ele é uma graça ali também. Ele é uma graça. Ele é um amor, né? Como é que a gente encontra, Jura? Você que conta aí. Ó, redes sociais, no Instagram, chat, underline, Jurandir Afonso. Sábado, uma super aula de bolos de chocolate. Ai, que delícia. Tá pra pé. Olha que delícia de aula. É só ligar. 2-2-2-5-9-1-0-0. Repita. 2-2-2-5-9-1-0-0. Gente, nós vamos fazer decoração, massas diferentes, tortas internacionais de chocolate. E sexta-feira vai ter a minha segunda receita do meu canal do YouTube. Ah, é? Já assistiu, tia? Eu que já assisti. Você criou um canal, Jura? Assisti, é. Delícia do Jura. Delícias do Jura. Vou fazer... Tem que curtir, né? Vou fazer sonho e um donuts com aquele negocinho que passar no pão de avião. Ah, aquele creme de avelã que não pode falar o nome. Ah, é? Tá. No meu canal eu posso, né? Você fala, né? Então eu já pego logo. Já vai do pote mesmo. Eu vou me inscrever lá. Beijo pra todo mundo. Eu vou me inscrever lá. Garrando amizade, eu escrevo lá, tá bom? Garrando amizade. Garrando amizade. Se inscreve no canal também. Amor, lindo. Mandar um beijo pro Cris Rema, que tá me dirigindo e gravando no meu canal. Ah, que legal. Olha, parceria boa. Foi um prazer. Beijo, Cris. Se encontre limeira. Com certeza. Tão vizinho, tão pertinho, né? Tchau, Tia. Até já. Obrigado.